Muito bem, olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Cerca vence a CBF em casca e tem a vantagem do empate para garantir vaga nas semifinais do gauchão de futsal. Guilherme Toldo fica com a medalha de bronze na disputa da esgrima nos Jogos de Santiago. E ainda, uma conversa com Julia Laufer Schiller, campeã gaúcha de Piscross BMX. Bom dia! Muito bem aí, abrindo o primeiro programa de novembro falando de futsal. Hoje tem jogo das quartas de final pelo gauchão. A CBF recebe a FUCS a partir das quatro da tarde em Carlos Barbosa. Ontem à noite, na outra partida dessa fase da competição, em Venanço Aires, a Açoeva perdeu para o Cerca de Casca por 5 a 4. A equipe casquense marcou com Jackson, Gustavo Mariano, Jaime e Lucas. Já os gols da Açoeva foram anotados por Boni, Valdim, Léo Borges e Gus. Na partida de volta, o Cerca joga pelo empate. A outra competição organizada pela Liga é a Copa dos Pampas. E ontem teve o sorteio dos bandos de quadra da final. A ida será no Ginásio Municipal Esportes Edio Stol, em Horizontina. E a final da competição acontecerá no Ginásio Municipal Multiuso, de Guaporé. Os times que estão na disputa pela taça decidiram as vagas no final de semana. O Horizontina empatou com o Passo Fundo no tempo normal. Na prorrogação, nenhuma das equipes conseguiu marcar. E a definição ficou para as cobranças de pênaltis. O time do Horizontina converteu todas as suas cobranças. Enquanto o Passo Fundo desperdiçou três oportunidades, determinando a classificação do Horizontina Futsal. Já na sexta-feira, a Aje de Guaporé garantiu a outra vaga na final. A equipe jogava por um empate contra o Guarani. A partida disputada na cidade de Frederico Westphalen foi intensa e de muitos gols. Oito no total. Quatro para cada lado. Com o placar igual, a Aje levou à classificação. Bom dia, muito bem. Aí, no último domingo, ocorreu a sexta e última etapa do gaúcho de bicicross BMX e foi em Sapiranga. E a atleta Júlia Laufer Schiller conquistou o título de campeã gaúcha da categoria Elite Women. E com ela que a gente vai conversar agora. Bom dia, Júlia. Parabéns pela conquista. Como é que foi esse ano, em 2023, para a disputa desse regional? Tu venceste todas as etapas? Bom dia. Sim, esse ano foi incrível. Consegui vencer todas as etapas, tirando a etapa de voti, que foi a quinta etapa, a qual eu não pude comparecer. Também fui a terceira melhor do Brasil na categoria Sub-23, em São Paulo. E estou muito feliz e contente e com muitas expectativas para o próximo ano ser ainda melhor. Que maravilha, maravilha. Bom, conta para a gente, tem 11 títulos, né? Com que idade tu estás e quando é que tu começou nessa modalidade? Eu tenho 20 anos e eu sou atleta desde os meus 8 anos. E foi muito louco o início da trajetória, porque eu tenho um irmão que a gente sempre treinou e competiu junto. Ele começou primeiro que eu. Inclusive, em 2021, a gente conseguiu um título inédito que eu, no tempo que eu presenciei no esporte, ninguém nunca tinha conseguido, que foi vencer o Campeonato Brasileiro junto. Ele na categoria dele e eu na minha, né? Os dois irmãos campeão brasileiro. Foi muito legal. Legal. Então, já uma boa trajetória. 11 anos aí, 11 títulos nessa categoria. Bom, mas são categorias diferentes, obviamente, em virtude, claro, da idade, isso foi se modificando. Como, assim, como é que foi para ti esse início, assim, a questão do bicicross ser mulher no bicicross? Teve desafios? Foi, teve mais, teve dificuldade? Existia uma questão de colocar à prova, vamos dizer assim, a força da mulher nessa modalidade? Como é que tu enxerga, justamente, tu aí, se destacando no bicicross? Como é que tu, como é que tu vês aí, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul? Teve e ainda tem bastante dificuldade. É muito difícil de ter meninas competindo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Brasil. Fora, isso não existe mais. Tem até países onde tem mais meninas que meninos competindo. Quando a gente viaja para a Mundial, enfim, a gente consegue perceber isso. E, graças a Deus, eu nunca tive nenhum preconceito, nunca sofri nenhum preconceito. A minha família também sempre me apoiou, esteve do meu lado. E eu até já competi contra meninos em copas que teve. Sim. E nunca fui desrespeitada. Sim, sim. Bom, o... Mas tem... Pode continuar. Tem muitas meninas que ficam com medo de começar por ser mais um esporte masculino, né? Na pista onde eu treino, tem cinco meninas, no máximo, assim, treinando. E, sei lá, te dá um receio, assim. Mas é algo que a gente precisa evoluir, porque fora daqui já não é mais assim. Sim, sim. Bom, na tua rotina, os teus treinos acontecem onde? Qual o local? Eu treino terças e quintas de noite na pista municipal de Campo Bom e sábados de tarde. Legal, maravilha. Bom, dessa etapa de Saperanga, características que tem dessas cinco etapas, né? Foram seis, mas na Devotito acabou não podendo participar. Mas quais as características e qual delas aí, dessas seis etapas, que tem mais desafios? Essa última de Saperanga é uma delas ou não há diferença? Na verdade, os desafios são mais a pista que a gente vai competir, né? Essa de Saperanga foi um grande desafio, porque a pista foi toda reformada. Então, eu não tinha competido lá ainda. As outras eu já conhecia, por ser muito tempo no campeonato, dificilmente eles mudam a pista. E daí, eu tive que treinar da manhã para pegar a pista para a corrida. Essa foi a maior dificuldade. Legal, maravilha. Bom, agora para 2023, está finalizando esse campeonato mais estadual. O que ele te proporciona aí para 2024, até mesmo em âmbito nacional, em relação a como é que vai ser justamente essa próxima temporada? A gente vai começar agora os treinamentos de pré-temporada, dezembro e janeiro. Fevereiro já começam as competições do Campeonato Gaúcho. E o maior objetivo é o Campeonato Brasileiro, que é ir bem no Campeonato Brasileiro. Ficar novamente entre as três se tudo der certo, na categoria sub-23 daí. Na categoria sub-23. Não sobe de categoria? Não. É que aqui no Rio Grande do Sul não tem a categoria sub-23. Deu correr elite. E quando eu vou para o Campeonato Brasileiro, eu corro na sub-23. Muito bem. Bom, qual é a... Inclusive, eu ganho o Bolsa Atleta do Governo por estar entre as três melhores do Brasil na categoria sub-23. Legal. Que é uma categoria Championship, né? Sim. Existe possibilidade de disputas fora do Mundial, fora do Brasil, esse ano, 2024 ainda? No próximo ano? Eu não estou mais competindo fora do Brasil, porque agora a minha prioridade é os estudos e tentar continuar competindo aqui e indo levando até onde eu consigo. Legal. Porque eu não tenho mais como sair para fora, porque eu curso odontologia e a carga horária é muito grande. Bom, tu é o primeiro título como atleta da FEVALLE, né? Como programa da FEVALLE, né? Aham. E o que isso te proporcionou até mesmo essa diferença justamente como atleta da FEVALLE? Ah, eu estou muito feliz e animada, porque a FEVALLE é uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul e levar esse nome na minha camisa é muito legal. Legal. Maravilha. Julia Laufer Schiller, atleta aí de Psycross, já vencedora aí, campeã gaúcha da categoria Elite Women. Parabéns aí pelo título e boa sorte, tá bom? Sucesso aí, grande abraço. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Bom, muito bem. De passagem por Porto Alegre, o ex-tenista, o Fernando Meligeni, é o fininho, né? Ele falou dos ótimos resultados do tênis brasileiro nos jogos pan-americanos do Chile e do momento da paulista Abia Haddad, que é a atual número 19 do ranking mundial e também da relação carinhosa que ele tem aqui com o Rio Grande do Sul. Aqui é um lugar que é quase uma segunda casa, né? Eu fiquei muito aqui no Sul, né? Desde a época da Olimpíada de 96, eu joguei interclubes aqui no Sul. Depois, eu virei consultor aqui no clube por convite do Cristiano, do Testinha. A gente jogou com a Pa Davis, querendo ou não, aqui no Sul, no Parcão, bem pertinho daqui. A gente ficava... Fivemos aquele jogo contra a Espanha maravilhoso. Infelizmente, acabamos perdendo, mas foi muito legal de ter jogado. Perdemos 3x2. Então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelos gaúchos. Tem uma galera que joga tênis no Rio Grande do Sul, muito importante, né? Sempre muito importante. Grandes nomes do nosso tênis são daqui. A Laura jogando absurdamente bem, ganhando a medalha de ouro. A Luísa ganhando junto com a Laura a medalha de ouro também. Os meninos na dupla ganhando ouro. O Monteiro com bronze. A dupla mista com prata. Muita coisa legal em uma semana. Eu acho que vem mostrando um bom momento, já há um bom tempo. Que a gente está tratando o tênis cada vez com mais seriedade, com mais união. Com menos brigaiada, com menos bagunça. E o resultado acaba vindo. Não me surpreenderia se amanhã a Bia estivesse no Milão do Mundo. Não é uma coisa que você fala assim, não acredito. Se eu fosse no Milão do Mundo, o Mundo falaria... O Mundo, deixa eu descer porque tem alguma coisa errada. Eu não tinha tênis para ser no Milão do Mundo. A Bia tem tênis para ser no Milão do Mundo. Eu acho que a Luísa também tem tênis para ser no Milão do Mundo em duplas. Poderia ser tranquilamente. A Laura tem espaço para entrar ainda mais onde ela está hoje. Para dentro do 100, mas entrar um pouquinho mais. A partir daí vai ter que fazer algumas ajustes dentro do jogo. Mas também é uma grandíssima jogadora. Eu acho que a gente está muito bem servido. E a gente pode ir muito mais para frente. Exatamente. O Meligenio também tem uma baita participação em projetos sociais. O Wim Belendonza, o Nassu de Porto Alegre. Bom, o Brasil não conquistou nenhum ouro nas disputas de ontem no Pan-Americano do Chile, mas teve prata e foi no judô com a participação dos atletas da Sojipa. E bronze na esgrima com o unionista no Sabre. Na disputa do florete masculino, o gaúcho Guilherme Toldo faturou o bronze. Esta é a terceira medalha do Brasil na modalidade nos Jogos de Santiago. O atleta do Grêmio Náutico União venceu seus cinco confrontos na fase de polis. Depois, passou pelo paulista Henrique Marques nas oitavas. Nas quartas, bateu o mexicano Diego Cervantes, seu rival na Corrida Olímpica para Paris. Como a vitória, Toldo garantiu um lugar no pódio e foi para a semifinal contra o norte-americano Miles Chambley Watson. Num jogo catimba e discussões, o esgrimista dos Estados Unidos venceu por 15 a 9. Toldo fala sobre sua quinta medalha em um pan-americano. E aí, gurizada, está aqui a medalha de bronze para a esgrima, florete masculino, terceira medalha mundial da esgrima aqui, resultados inéticos. Estamos juntos aí, obrigado pela torcida. O judô se despediu com uma medalha de prata na disputa por equipes. O time foi batido por Cuba por 4 a 3. Três judocas da Sujipa participaram da conquista. Alexia Castilhos, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. O Brasil teve o seu melhor desempenho na história dos pães ao conquistar 16 medalhas, sendo 7 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna na sexta-feira e é 15 para o meio-dia. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.